E agora é hora de você falar justamente disso, desse convívio humano e principalmente entre os jovens com o quadro de Isaí. Bom dia, minha cara, Valentina Rocha. Bom dia, Moacir, bom dia a todos os ouvintes, a gente está tendo aí que se contentar com essa oportunidade virtual, a gente está tendo a aprender o jeito mesmo de fazer cada um a sua festa de menina, cada um fazer sua fogueira em casa com bastante cuidado, botar o quentão para fazer, porque o inferno vem aí, acho que a gente não pode deixar de não fazer essa festa junina. E é isso, a gente está aqui mais um dia com o nosso quadro aqui na rádio de Isaí, esse quadro tem aí como finalidade, destacar o que a juventude vem fazendo aqui em Pós, e uma juventude que não para, não é porque estamos em quarentena, não é porque temos essa mente social, que a gente está com tudo parado, de jeito nenhum. Estamos com a oportunidade de nos contactar aí graças à internet. E hoje eu estou aqui com dois queridos, estou aqui com dois companheiros de universidade, que assim como eu também são unileiros e também estão aqui vivendo aqui em Foz do Iguaçu, e dois estudantes de cinema, o cinema que já é um veterano aqui no nosso de Isaí, a gente tem sempre a honra de receber os nossos colegas e já recebemos vários do cinema, e o papo hoje aqui vai ser um pouco sobre um dos projetos de extensão da Unila, que chama Cine Clube Cine Latina. A gente vai contar aí um pouco da experiência que esses dois estudantes têm de estar, e também dessa programação que não parou, é isso mesmo? Bom dia, Felipe, bom dia, Eliana. Bom dia, Valentina. Bom dia, a gente vai... Isso mesmo, bom dia, a gente vai aí falar. O Felipe, que é de São Paulo, morador do estado de São Paulo, escolheu aqui em Foz do Iguaçu para se formar, para fazer essa faculdade. Você está aqui, Felipe? Está em Foz? Estou, estou em Foz ainda. Estou, estou em Foz ainda. E Eliana, que é da República Dominicana, estou achando muito chique essa oportunidade que a gente está tendo, de ter uma pessoa de tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Primeiro, sejam bem-vindos ao nosso quadro, e eu quero que vocês falem para a gente o que é o Cine Clube. Aí os dois podem dar um papo para a gente e falar o que é o Cine Clube, o que é o Cine Latina, onde que nasceu essa ideia. Por favor. Bom, eu... O Cine Latino é um projeto de extensão da Unila, né? Ele realmente começou com o curso de Relações Internacionais, fundado pela Tereza Spire. E hoje ele tem o vínculo do curso de cinema também e é coordenado pela Ester, né? Então, o projeto de extensão, ele tem a finalidade de trazer as produções latino-americanas para o interior, né? Então, a gente faz exibições dos filmes lá no Cine Cataratas, que é o nosso portador exibidor. Filmes independentes, filmes que não costumam chegar aqui no cinema de Foz do Iguaçu. Em especial, filmes latino-americanos, que tem tudo a ver com a Unila e tudo a ver com a nossa comunidade. E a gente, então, sempre reabriza os debates dos filmes, né? E traz os alunos, os professores, a comunidade da Unila mesmo, para conversar sobre os filmes e a nossa intenção é popularizar as produções aqui na região e também fomentar a cultura em Foz do Iguaçu. Sim, a dinâmica consiste em que as pessoas podem se aproximar ao Cine Latino por meio da convocatória que sempre fazemos por as redes sociais e as comunicações que se fazem em Unila e dentro da cidade mesma. Então, nós programamos sempre um visionado de uma película e depois se faz um conversatório que vem sendo um debate em que se tocan os temas tratados tanto na película, no filme, como também realidades de nossa América Latina. Por isso é muito importante que se acerque toda a comunidade de Foz e também da Triple C Frontera, porque o enfoque é para abarcar toda a Triple C Frontera e todas as pessoas que amam o cinema e que têm esse contato com a América Latina aqui em Foz do Iguaçu. Muito bom. Esse projeto de Cine Clube, ele já existia? Ou é uma coisa mesmo que vocês criaram? Como que é essa experiência de viver um Cine Clube? É justamente isso que vocês falaram de ter uma exibição de um filme e também o debate depois? É isso? O Cine Clube, o Cine Clube, o Cine Latino existe desde o 2012. É como, nasceu como projeto de extensão em La Unila, em conjunto com duas faculdades, basicamente, que eram relações internacionais e cinema. Era enfocado a comunidade tanto de La Unila como a comunidade de Foz por completo. Então, atualmente, o que se vê mais preponderante é a versão online que temos agora. Ou seja, a versão que é digital, na qual se está trabalhando com uma curadoria muito mais amplia. Ou seja, temos podido abarcar basicamente filmes de muitas partes da América Latina e temos a possibilidade de ter nos debates a esses diretores, diretores, realizadores que podem conversar com o público que pode assistir ao filme. Também, nesta versão digital, temos uma parceria com Doc Ambiente que tem um enfoque no cinema documental ou no cinema, enfocado ao cuidado do meio ambiente. Então, o que temos feito é reinventá-nos. Ou seja, o projeto está há muito tempo, mas já estamos fazendo uma reinvenção de acordo com as necessidades que temos agora por isso do distanciamento social. Muito bom. Felipe, eu queria que você falasse para a gente agora um pouquinho como são feitas as escolhas dos filmes, dos nomes, dos títulos. É feito em grupo? Vocês aí fazem? Como é que é feita essa escolha? Bom, a gente tem privilegiado os filmes que estão recentes, né? Em especial, as estreias. Para a gente tentar acompanhar o circuito que está passando nas capitais para a gente trazer para cá também. Então, a curadoria é feita pela coordenação junto com toda a equipe. A gente propõe os títulos dos filmes que estão aí sendo distribuídos pelas distribuidoras, em especial, as independentes. Então, a nossa equipe, ela é praticamente toda de mulheres. Então, a gente valoriza os filmes realizados por mulheres, os filmes que tratam de temáticas sociais, que dão voz aos povos marginalizados. Então, acho que são alguns critérios que a gente costuma seguir. Muito bom. E eu queria saber que agora, né? A Eliana já contou para a gente que vocês estão realmente se reinventando e acho que essa é uma característica que tem tomado, né? Conto de todos os eventos, né? De todos os meios aí. É realmente essa possibilidade de se reinventar. Como é que está funcionando agora? Vocês, enquanto equipe, também estão se reunindo de forma virtual. Como tem sido a aceitação das pessoas? Está tendo esse feedback? Como é que está sendo feito agora essa programação que aí não parou? Olha, agora que a gente foi para a internet, né? O nosso público, ele diversificou muito. Porque até então, o nosso maior desafio era sair da bolha da Unila, né? Levar o Cine Clube também para os moradores de pó. Era um desafio que a gente tinha e agora na internet o Cine Clube está crescendo muito. Tem muitas pessoas que estão participando que estão de lugares que a gente não imaginou. tem pessoas de outros estados, de outros países que conseguem participar com a gente, as nossas famílias também, nas nossas cidades. Então, tem sido bem interessante essa experiência. E eu acredito que a recepção está bem boa, assim, na internet está bem grande. Boa, vai lá? É uma experiência muito, muito grata, porque, se bem é certo que queríamos chegar a muitas pessoas, os números que agora temos, ou seja, as quantidades de pessoas a que estamos chegando, é muito mais amplia. E se pode ouvir, basicamente, a voz de toda a América Latina, de o que quer dizer, de os filmes que estamos projetando. Muito bom, Eliana. Eu queria que vocês aí comentassem se está acontecendo também os debates, e através de que plataforma vocês fazem, e também as possibilidades que as pessoas têm, de quanto em quanto tempo estão sendo feitas as exibições, para o pessoal que está nos ouvindo aí também conseguir acompanhar. Os debates estão sendo realizados no YouTube toda sexta-feira. Então, a gente disponibiliza o filme com antecedência, geralmente por 72 horas. O ideal é que as pessoas assistam antes do debate, mas quem não puder assistir, pode assistir depois também, porque tem pessoas que se sentem instigadas a ver o filme depois do debate. Então, a gente faz o debate nas sextas-feiras no YouTube, geralmente com a participação dos realizadores. Até então, a gente conseguiu trazer os realizadores para todos os debates, e pretendemos seguir assim por enquanto. É uma coisa que tem que agradecerle a todo isto, a verdade, porque um dos objetivos do Cine Latino, do Cine Club, era ter presente a os realizadores, e na secção passada, ou seja, no ano passado, pudimos trazer a dois dos realizadores, mas a ideia geral do Cine Latino, em origem, era ter sempre os realizadores ou parte do equipo de cada filme. E isto, basicamente, é sido um ponto a favor. O hecho de que, de maneira virtual, podemos ter os realizadores ou parte do equipo dentro dos debates. Massa. Eu queria que vocês falassem para a gente também, e contassem para quem está nos ouvindo, qual é a experiência pessoal de vocês poderem fazer parte de um projeto desse de extensão, de um projeto que realmente dialoga com uma população, seja de maneira virtual ou não. E como vocês já falaram, também, dessa oportunidade de vocês estarem junto com os realizadores. Acredito que deve ser uma oportunidade legal para quem está participando do Cine Clube, mas também para quem está fazendo e está estudando para atuar dentro da área. Queria que vocês contassem um pouco dessa experiência para a gente, por favor. Bom, no meu caso, eu ingressei ao Unila, ou seja, ingressei ao Brasil em 2019. No meu primeiro semestre, eu apliquei para a bolsa de extensão, porque já eu venia com uma experiência na República Dominicana de ter participado e coordenado um Cine Club para mulheres e também uma formação, um diplomado sobre a educação em base ao cinema, que o que fazia era enfocarse em formar Cine Club para orientar a comunidade. Então, quando vi o projeto Cine Latino, me gostou muito e me acerquei e apliquei e fui parte, em meu primeiro semestre fui a bolsista elegida. Então, o equipo tinha três e quatro voluntários, que eram meus companheiros e fizemos e entre nós quatro fazíamos o trabalho basicamente de voluntariado e de bolsista. Todos fazíamos basicamente o mesmo. Então, para mim, o fato de estar perto do que me apaixonou, do cinema, e poder conversar com isso, com os diretores, com pessoas que têm pontos de vista sobre as películas que se estão realizando, é uma formação constante, ou seja, não somente acadêmica, mas de maneira personal. Era poder ter esse contacto directo com o mundo do cinema e não despegarse nunca, ou seja, sempre estar aí. Então, para mim, há um tempo eu estava dizendo a Teresa que para mim o cinema latino é o melhor que me ha passado desde que eu cheguei aqui ao Brasil. Então, é um projeto que atesoro muito, que me apasiona muito, e que me dá muito gosto que este crescendo tanto como está sendo agora. Para mim, como estudante de cinema, foi fundamental, principalmente porque eu vejo que a maioria dos alunos eles chegam na UNILA com pouco repertório de filmes latino-americanos e filmes brasileiros também, porque a gente não tem essa cultura de consumir filme nacional, então, o cinema latino foi uma porta para entrar nesse mundo do cinema nacional, do cinema latino-americano e também para ouvir as pessoas e tudo isso que a Eliana falou que eu acho que resume bem. Muito bom. Eu acho que é de extrema importância a gente fazer um debate como esse aqui e isso justifica a participação de vocês, não só para a gente falar desse convite à população, mas para a gente também trazer a importância de um projeto de extensão que enquanto existir ataques às universidades, enquanto existir ataques a esses projetos que a universidade nos experienciou, vão ter jovens como vocês, vão ter jovens como eu que são presenteados com essa oportunidade e que vão fazer eles viverem em tempo de pandemia ou não. Então, eu acho que nós somos agraciados aqui em Foz de poder fazer um debate desse, acompanhar esse debate de uma forma tão bilingue e tão original com diversas pessoas, então, acho que isso é nós do que justificava estarmos aqui nesse debate. Eu quero agora, por último, que vocês reafirmem esse convite para a população e vocês façam ele, divulguem aí, por favor, as redes sociais que a gente pode encontrar vocês e que a gente também pode encontrar o Sino Latino para que ninguém fique fora e para que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer o projeto e vocês também. Bom, a invitação é para que sigam nossas redes sociais, aparecemos em Facebook, em Instagram, como Cine Latino. Também temos nossa página oficial que é onde se podem inscribir, ou seja, podem solicitar para visionar cada película quando a disponibilizamos. E cada sexta-feira fazemos a transmissão por YouTube, também nomeado Cine Latino, Cine Club Cine Latino, fazemos a transmissão do debate. Felipe também pode falar um pouco mais sobre isso. eu quero aproveitar e convidar também todo mundo para participar da nossa próxima sessão com o filme Jovens Infelizes dirigido pelo Tiago Mendonça. O filme vai ficar disponível entre o dia 21 até o dia 27, então, dessa vez, não são 72 horas, são uma semana para todo mundo poder ver o filme. E na sexta tem o debate, como sempre, às 7 horas no YouTube do nosso canal com o diretor Tiago Mendonça e outros convidados também. Então, fica aí essa oportunidade, fica aí nesse convite para todos que estão nos ouvindo, acompanhar o Cine Latino, esse projeto tão legal e eu agradeço demais, agradeço Felipe, agradeço a Eliana por terem aceitado o convite, por terem também topado a oportunidade de fazer um Cine Latino aqui na cidade, é tão importante a gente viver numa cidade que fala de diversidade, que fala de Latino América e a gente viver isso de fato e a gente conseguir fazer isso acontecer. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado. E já deixo também aberto para qualquer divulgação, para toda e qualquer oportunidade que vocês tiverem de vir trazer um novo filme, de vir trazer um novo debate, diz aí também a Rádio Cúmulo que está de portas abertas, viu? Muito obrigada. Moacir, está contigo. Muito bem, minha cara Valentina, uma ótima tarde de sábado para você, parabéns e pela iniciativa dessa gente bacana fazendo aí o nosso cinema latino crescer cada vez mais, aparecer cada vez mais no contexto mundial. Marco Zero, onde tudo começa.